É, meu amigo, hoje eu tô aí com o Clebão aí, ó, organizando aqui um depósito aqui, né? Com a instrução de um profissional, homem. Se não tiver a instrução de um profissional, não entra não, homem. O Fábio lá. O Fábio tá roxo, 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 roxo. O que é isso? Isso, hein, Clebão. Cleb, Cleb. Se eu tivesse aqui, ó, o Fábio tinha feito um negócio tão bem feio. Aí, tá bonito, cara. Tá bonito, Clebão. Se eu tivesse aqui, o negócio não tinha. Mas é isso que eu tô falando. Se eu tivesse a instrução de um profissional, não entra não. Tá errado, quer sair de novo. Vou botar... Aí, ó, Fábio, eu botei o fio por cima aí agora. Quero ver agora, incomodar esse fio agora. Se eu tivesse a instrução de um profissional, não entra não, cara. Deixa eu botar ele aqui. O menino tá roxo, roxo, roxo. Se não tiver a instrução de um profissional, não entra não, homem. Se não tiver a instrução de um profissional, não entra não. Se eu tivesse, eu tivesse a instrução de um profissional. Se eu tivesse a instrução, não entra não, fera. Se não tiver a instrução, não entra não. Se não tiver instrução de profissional, nem se meda, não é? Ih, tá bem aí, tá nesse buraco aí, ó, certinho. Tira o chefe, você acaba daí? Vem, tira o chefe, você acaba daí? Não, porque ela tá aqui, eu achei que o cabelo era desvado. Não, mas é de caralho, cara, é só puxar pra aí esse balcão aqui, ó. Tira! Se não tiver, só se eu tô... Até me rouba, velho, ó. Vai, deixa eu ver essa porra aí. Eu tô teus bato mexendo, não é? É doce, 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 ué! Ih, 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 ih! Esse cara que eu disse, tá aí, né? Vai, 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 puxa pra aí, puxa pra aí, puxa pra aí. Tá, tá? Se não tiver, só se eu tô pra lá e baixo. Se não tiver pra aí, então, puxa pra cá do lado. Cadê o meu filho na cidade? Se não tiver, só se eu tô nem profissional. Não, 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 não tá, vai. Bota um pedacinho aqui, não. Porra, porra! Se não tiver pra cá do lado, só se eu tô nem profissional. Segura pro outro, então. Segura pro outro, então. Não, 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 não. Se não tiver esse som de profissional, não é de novo. Tá falando pro cilar. Já foi toda? Hã? Tem que levantar aí Hã? Tem que levantar aí Levanta aí Levanta aí Levanta aí Levanta aí Bate a mão de mesa lá Não vai não Bateu A ponta aqui Levanta aí Levanta aí Levanta aí A ponta aqui Se não tiver Estrução de profissional não é melhor Vai Fechura 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 Se não tiver Estrução de profissional não é melhor Não é melhor Não é melhor É 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 Ó, olha assim Você quer arrasou? É doce, doce Como um merda Que forte Que forte Que forte Que forte É Vai dar Vai ouvir aqui Tem moço, cara Tem que deixar aqui E esse tudo pra ser real Não vai perder Se tiver que ser um profissional Não entra não Doce Doce Como um merda Faz essa presa O 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